Vamos pesquisar agora os discursos da Agência Nacional. Para a gente conseguir escutar os discursos da Agência Nacional, na página principal do CIAN, nós vamos em Fundos e Coleções, Pesquisa Multinível. Quando a gente chama Pesquisa Multinível, vem toda a relação de fundos. Para a gente achar a Agência Nacional, existem duas possibilidades. Uma, clicar aqui no A e percorrer a lista de fundos até chegar no fundo que a gente quer. A outra possibilidade é usar esse código de fundo direto ali na pesquisa quando abre. Então, vamos colocar EH. Quando a gente clica aqui, já vem direto o relatório do fundo. Clicando no relatório, vão aparecer as séries. Documentos sonoros, filmes e fotografias. Como a gente quer escutar o discurso, a gente vai clicar em Documentos sonoros. Nos documentos sonoros, tem duas subséries. Discursos e música. Vamos clicar nos discursos. Clicando em discursos, aparece a relação de todos os dossiês. Vamos escutar o primeiro discurso. Podemos clicar aqui ou clicar direto aqui em Arquivo Digital. Abre o link para a gente baixar o arquivo. Lembrando que ao clicar aqui, nós temos que habilitar no nosso navegador os pop-ups para a gente poder abrir e escutar o discurso. E aí Obrigado.